E hoje eu venho com mais um desafio para vocês. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana do Soblinhas e hoje eu venho aqui com uma proposta para vocês. Eu sei que tenho estado um bocadinho ausente por aqui, mas vocês já sabiam de antemão que em outubro podia ser assim um mês complicado para mim, pelas boas razões. Então, aqui há uns dias atrás eu tive o tão inesperado nascimento na minha família. Foi o nascimento da minha sobrinha, vá de segundo grau, mas foi soltado aqui um bocadinho mais as coisas. Nasceu a minha afilhada, a nossa Ariana. Apesar de todo este pânico que está-se a sentir neste momento, foi um bocadinho vá de partir o coração, porque nós só podemos conhecer através de um vidro, o que é assim só preciso de estranho. Mas foram umas horas complicadas. Digo eu, tanto para a mãe como para a filha, mas no final correu tudo bem. Nós virtualmente conhecemos a nossa princesa e eu já estou naquela parte que só quero pegar nela e esquecer-me do restante mundo à volta. Mas pronto, deixando-me aqui um bocadinho o meu indiciasmo de lado, eu venho hoje com um desafio para vocês. Eu já fiz estes desafios aqui com vocês, mas eu decidi continuar com uma parte da rubrica que nós tínhamos no resumo semanal, que ultimamente eu não tenho tido muito tempo para me dedicar a ele. Esta rubrica, os livros da sorte, vai continuar aqui pelo canal. Eu já tinha explicado que isto é quase, vá, uma reedição de uma ideia já de outra pessoa, mas eu senti-me um bocadinho obrigada também a trazer aqui para o canal, porque eu tenho imensos livros para ler cá por casa e chega sempre ao final do mês e eu fico sempre sem saber quais os livros que eu vou pegar no mês seguinte. E então, eu coloquei aqui uns 20 livros dos outros tantos que eu tenho para ler cá por casa e então o que eu vou-vos propor é que eu vou tirar aqui à sorte 8 livrinhos, tenho perto de 20 títulos aqui neste pote, eu vou tirar cerca de 8 títulos e vocês vão votar no máximo até 4 livros para eu no mês seguinte eu também fazer aqui a contagem para assim dizer e ver quais os livros que vocês têm mais interesse em trazer opinião aqui para o canal e também para eu ler, obviamente. E então, assim, sem mais demoras, vamos conhecer quais são os 8 sortudos que vocês têm que escolher. Então, o primeiro, temos aqui o Milkman, de Anna Burns. Este livro já tinha saído, sorteado aqui no outro vídeo de desafio que eu tinha dado para vocês e, entretanto, não o consegui ler até agora. O segundo livro vai ser Três Mulheres, da Lisa Tadeu. Este é um livro de não ficção. Depois temos, nada menos que um milagre de Marcos do Zaque. Este autor escreveu um dos meus livros preferidos até agora, que foi A Rapariga Roubava Livres. E quando saiu esta novidade eu fiquei muito curiosa para leres, mas, entretanto, é linda estar por leres. Temos três livros. Quarto, A Herança de Daniel Steele. Esta autora, por acaso, nunca li. E tenho já ali alguns títulos que me forem oferecendo e outros que fui comprando. Quinto, Entre as Mentiras de Michelle Adams. Este é um trailer, se não me engano. Cinco. Seis. Magníficos Estranhos de Elizabeth Clifford. Deve ser assim que se diz. Vocês já sabem e já devem estar habituados aos meus estrangeirismos, assim, um bocadinho estranhos. Temos seis. Sétimo, Meu Amor, Meu Segredo, da Julie Collin. Esta também é uma novidade que eu estive sempre ali de lado para ler, mas nunca cheguei a ela. E foi um dos livros mais falados o ano passado. E oitavo, temos Um Violino na Noite, da Jojo Moyes. E então, pessoal, eu agora vou-vos a mostrar os livrinhos que nos saíram na sorte. Vocês já sabem que são oito livros que vos vou mostrar, mas vocês têm que escolher quatro para eu ler. E então, aqui temos A Herança de Daniel Steele. Um romance. Temos aqui, Milkman, de Anna Burns. Eu acho que também é um romance. Temos aqui, Meu Amor, Meu Segredo, de Julie Collin. Não Ficção, Três Mulheres, de Liza Tadeu. Um Violino na Noite, de Jojo Moyes. Nada menos que Um Milagre, de Marques Zusak. Temos aqui, O Sétimo, Entre as Mentiras, de Michelle Adams. E temos Magníficos Estranhos, de Elizabeth Clifotti. Bem, pessoal, está aqui os nossos livrinhos da sorte. Vocês agora já sabem que vão aproveitar os comentários aqui em baixo para votarem até quatro títulos quais os livros que eu tenho que ler em novembro. Eu, de qualquer maneira, vou tentar ler todos, mas vou dar prioridade, para assim dizer, àqueles que vocês escolherem. Não se esqueçam, se gostaram desta ideia ou deste vídeo, para deixarem o vosso like, subscreverem o canal. Enquanto a mim, obviamente que volto em breve com mais sugestões de leitura. E obviamente que conto convosco. Até ao próximo vídeo!